A CIDADE NO BRASIL Foi a amistade que indicou o DJ Léo, ele bombou na minha festa, eu dancei de fundo, muito bom, o melhor DJ da cidade, recomendo o 10, valeu viu, pode confiar que ele é bom Muito bom ver o cara gravando, olha, DJ Léo, é o melhor DJ mais rápido E aí galera, vamos contratar o DJ Léo, hein Espera a diversão da gente, espera Gente, o DJ Léo era bom, mas ele é maravilhoso, é bom demais Pronto